Reconheces o pão da vida Sabes que viestes de mim Sendo assim quando criei os céus Já estava em mim teu tempo de existir O céu é o meu coração Que a tua saudade chama de lá Tua alma quer voltar Meu espírito sopra em teu coração E te traz no vento Te mostra o meu tempo Me encontre em seu coração Na comunhão Meu espírito sopra em teu coração E te traz no vento Te mostra o meu tempo Me encontre em seu coração Na comunhão Sou o verbo que se fez carne Sou tua saudade Eu te fiz para me amar Sabes que nada te basta Se teu coração não está em mim O céu é o meu coração Que a tua saudade chama de lá Tua alma quer voltar Tua alma quer voltar Meu espírito sopra em teu coração E te traz no vento Te mostra o meu tempo Te mostra o meu tempo Me encontre em seu coração Na comunhão Na comunhão Meu espírito sopra em teu coração Meu espírito sopra em teu coração E te traz no vento Te mostra o meu tempo Me encontre em seu coração Na comunhão Na comunhão Eu não me lembro, eu não me lembro